Aí meus amores, tô aqui eu, olha, com a minha galerinha aqui da tarde Na casa da Fátima Estamos aqui curtindo a Franciele Albertini na TV, gente Tá uma delícia participar aqui das aulas da Academia Franciele Albertini Ô Franciele, ó, a gente não te convidou, filha, porque a gente nem pensava que ia fazer isso, tá bom? A próxima tarde a Fátima vai fazer um bolo aqui pra você Com certeza, a gente já tá convocada Isso mesmo, aí a gente vai combinar com você, tá? Gente, vem cá, vem conhecer aqui o canal da Franciele Albertini Com a Academia Franciele Albertini E ó, não se esqueça, tá gente? De vir conhecer também a Andressa Marques, meus amores Agora ela faz parte aqui da nossa plataforma E não se esqueça, quem sabe uma hora a Maria de Fátima não resolve fazer um cantinho aí pra ela Pois é, velho, de repente, né? Gente, ó, a novidade é que a Fátima já tá fazendo a dança do ventre Dança de salão, daqui a pouquinho pra pular e ir pro YouTube Tá pouco, né, Fátima? Com certeza Então vamos aguardar, tá, gente? Eu volto aí com mais novidades dessa tarde pra vocês, viu? Bora lá assistir mais um pouquinho desse evento aqui da Academia Franciele Albertini Já eu volto Boa tarde, meus amores, minhas amoras Gente, estamos aqui na casa da Maria de Fátima, gente Olha só Estamos aqui curtindo as nossas aulas de dança do ventre Olha a Gabi Oi, Gabi Gente, quem tá com a gente aqui hoje é a Andressa Marques Olha só que chique E estamos aqui, gente, fazendo aqui, ó A tarde da dança do ventre com a Franciele Albertini Na TV da Fátima Chique no último, hein, gente? O que vocês estão achando aí, olha? Estamos assistindo a apresentação da Academia Franciele Albertini Queria pegar tudo assim na TV Chique no último E nós estamos aqui, gente Passando a tarde de sábado E, ó, depois eu venho com mais novidade aí pra vocês, tá bom? Tá uma delícia estar assistindo aqui as meninas Olha aqui a Andressa Marques, meus amores Olha a Franciele Albertini Chique no último Fazendo a apresentação aqui da dança Maravilhosa E olha só A plateia, gente A plateia linda A plateia linda E a Fátima, ó Estamos firmes, né, Fátima? Na dança do ventre Com certeza Olha aí, meus amores Deixa eu ver se eu mostro bem pertinho aqui Olha o poder da Andressa Não se imaginava Ai, gente, eu tô toda feliz aqui Maravilhosa, tá bom? Depois eu venho aqui com novidade pra vocês Espera aí E aí E aí E aí E aí